Coisas que você precisa levar pra prestar o Enem 2022 no domingo. Caneta de tinta preta com tubo transparente, eu normalmente levava três, mas eu sou meio paranoica, então não tô servindo de parâmetro pra ninguém, tenta levar pelo menos duas. Seu documento original com foto, também muito importante, senão você não consegue fazer a prova. Uma garrafa de água, porque só a gente sabe o calor de novembro, então por favor, gente, hidratem-se. Um lanche, de preferência algo leve, que não faça sujeira, nem muito barulho. Eu, particularmente, levava chocolate porque... Ah, gente, porque me faz feliz, sabe? Eu precisava de apoio naquele momento. Anotaram? Já deixa tudo separadinho pra ter certeza de que não vai esquecer no dia da prova. E, gente, eu sou a Duda, uns anos atrás fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal. Estou aqui no canal ajudando vocês a conquistarem também a aprovação.